E alô guys, it's a me fishman, bem vindos a mais um try out, a um teste de este game, Feather, um game que está incluído, ou que esteve incluído, a bundle está quase a acabar, que esteve incluído no Humble Australia Fire Relief Bundle, um bundle com quase 30 jogos, pode ser adquirido por 22 euros e 50 euros, e todo o valor reverte a ajudar a Austrália e a situação dos fogos. Este jogo aqui não tem história, pelo que eu estive a ver, eu estou a tentar, de modo também a alertar os meus lives, os vídeos agora nestes próximos dias, vão ser a experimentar todos estes jogos, muitos jogos indie, muitos jogos bons também, isto é um super valor nesta bundle, e portanto eu quero aproveitar o facto de ter comprado e experimentar todos os jogos. Este jogo, como eu estava a dizer, não é um jogo de história, é um jogo de exploração, é um jogo que andámos aqui a voar, e tal, e não tem história, por isso bloqueada, thanks for playing. Eeeeeee, o velho switcheroo! Como é que é o pio mesmo? Ok... Sinto grande a liberdade nisto... Ok, o jogo está bem conseguido. E pronto, este é só um jogo para andarmos a fazer isto... A explorar... Este... 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 Este mundo... Um... Eu mereço muito nice, hoje comecei logo o jogo por morrer. Eu estou a ouvir mais passarinhos. Tem umas ruínas. Sócio, quem é que me está a chamar? Não se morre. LOL, cara. Não se morre. Ok, está a grande sensação este jogo. Gostava que isto tivesse história ou que tivesse um objetivo concreto. Tipo, a nível de corridas, eu acho que estava perfeitamente para fazer. Caçar, fugir, depredadores maiores. Eu estou sempre para carregar no R2. Ok, tem aqui uma merda dos Illuminati, que é esta bosta. WTF? WTF? Ok, é muito nice andar aqui a voar. Ok, isto é para... São músicas só. Tem aqui uma árvore gigantesca. Será que dá para atravessarmos a árvore? Tem ali uma turbina. O que é que fomos para um outro mundo? A turbina estava para aqui. Vou tentar entrar nela outra vez. Ah, isto teleporta-nos bem cá para cima. Vamos ao pé das nuvens. Que weather é nice. Vamos lá. 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 Ok, a banda cenoura é muito gira. Dêêêêmsın. Não, 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 não. Não, 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 não. Consegui, não foi a primeira? Uh, está ali uma ilha de pedra. Ok, o ambiente vai mudando, é interessante, vocês agora estão muito baixas, está a chover. Está ali fruta, será que conseguimos comer? Let's straight out! Yep! E aí E aí E aí E aí Música Música Quero desbastar toda a fruta Quero ver o que é aquela ilha também Supostamente este jugo tem proezas Será que comer todas as frutas é uma proeza? Quero ver o que é aquela ilha também? Quero ver o que é aquela ilha também? Quero ver o que é aquela ilha também? Uau! Eu sei que estas formas rochosas são reais Elas formam-se mesmo Não sei de maneira nem porquê Mas acho super interessante Ups! São uns peixinhos Uau! Tudo aí de couro Já sei como é que vou chamar este passarinho Michael Jackson Só que não vou levar passarinhos mais ovos para o meu ninho Fishman Para que é que é estúpido? Estás a tornar uma coisa que supostamente é boa Um stream contra os incêndios Numa coisa estúpida Tu és melhor que isso Fishman Não faças essas piadas fáceis Ok, vamos ali à montanha Não me lembro de ter ido lá ainda Ui! Depois tem uma nuvem mesmo aqui ao pé Tem ali mais ruína Eu vou explorar ali aquele lado undo Telo í zumal Nous Tudo bem Tudo bem Tudo bem Temos για franchissent drawing ... ... Sabe ... ... Ops, pensei que dava para comer os cogumelos. Oh, tem aqui mais um portal, vai mudar de cor outra vez. Ups. Wow, green. Once again, we change colors. Ok, esta é a minha cor preferida. A não ser que haja tipo um vermelho, é ou assim. Ok, a gente já tinha passado por aqui. Mas me dá de música. Acabou da ficha entrar e sair assim da água. Wow. Tem aqui uma caverna. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dudes, vais morrer! Somos uma gaivota agora! Mas nunca visto esta cor! Por que as nuvens estão tão baixas? Por que as nuvens estão disponíveis? Por que as nuvens estão disponíveis? Música O que é isto? Música 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 Deve haver um triângulo aqui para baixo da terra. Será que podemos transformar o pássaro num... Numa toupeira voadora? Estão aqui triângulos desenhados. Estão aqui corajosos. Estão aqui prontos. Estão aqui prontos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, perdi. Não, 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 a única fêmea nesta ilha. Não, 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 não. Vamos ter por pagar a nossa espécie de gaivotas. Eu quero explorar mais as grutas. Isso parece a quebrar-me dos tesouros. Isso parece uma boca. Estaria uma parte que se dividiu em diamantes de um lado. Isto é o que? Isto é água? Um... Dude, stop it. O que é isso? O que é isso? Ui, um triângulo! Será que é aqui que me vou tratar de tomar uma topeira voadora? So beautiful! O que é que está aqui um passarinho morto? Por que o diabo estás morto, cara? Uau, estamos a me passar em cor de rosa! Very jolie! Ok, um jogo que tem um mundo tão grande e tão rico, apesar de ser tão básico, e a mecânica é tão fixe! Que eu acho mesmo que isso deveria ter uns desafios quaisquer! Um nível de corrida... Não, motherfucker! Isto tem uma cena underground, man! É um jogo de pássaros e tem grutas subterrâneas! Faz muito sentido, não é? Mas... Mas... É verdade! É verdade! Fiz fazer isto mesmo! Ok, eu acho que um jogo deveria ter múltiplos desafios! Peixos para pescar, talvez! Estava de encontrar mais entradas para a gruta! Estava de encontrar mais entradas para a gruta! Em que é fixe só o facto de andarmos... Tipo lá... Pela... Pela... Pela cidade... A fazer webslinking! Que é uma merda! É bem da fixe andarmos só por aqui! A explorar! Está de lá para eu pousar em cenas? Dude! Não dá para pousares! Não dá para pousares! O que é isto aqui, amigo? Tudo bem! Que é isso? É! Quanto à minha frente! É! Está f***ing Floating Nest! Where the f*** are you looking at? Não, era para mim mesmo. O que é que foi? Sócio, para mim! Sócio, eu queria só... É mesmo nice! Acho que este jogo deveria ser mais melhor bem explorado. Ups! Foi muito fundo, não é? Olha o Geyser! Olha o Geyser! Ok... Espetálico! Já descobrimos ali o nosso ninho, tipo na cena do Rei Leão. O que? O que? O que? O que? É o que? É! ... ... WTF? Aquilo acendeu-se? Sou uma fénix? Passar cor-de-vos é uma fénix? Op, 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 op! Ok, vamos entrar outra vez na Caverna dos Tesouros. O príncipe ali é esse aqui mas ele é falso. Um ladrão, um fanfarrão creiam em mim. Por isso tem que pagar é e eu vou lhe mandar. Isto é logo eu saio daqui. Já não sei onde é que está o outro túnel. Possivelmente por baixo desta montanha. Eu gosto daquela, é maior. Ok, aqui foi onde o Simba foi anunciado ao mundo. Aplausos. 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 Espera para mim, eu quero um mate. Ok pronto, acho que já está tudo bastante explorado. Há uma gruta que eu queria tentar ver melhor mas não voltei a encontrar. Eu basicamente esperava-se para o lado esquerdo e para o lado direito. Eu acho mesmo que este jogo deveria ter desafios. Se calhar perdi um bocado o propósito que é só andar a explorar. Acho que o jogo está muito bem conseguido. Supostamente estes pássaros são outros jogadores. Ou seja, são pessoas que estão a jogar o jogo ao mesmo tempo que eu. Isto devia ser uma ilha paradisíaca, cheia de passaralhos. É pá, está bacana o jogo. Ou seja, podia ainda haver corridas contra outros jogadores. Está muito nice. Mas... Vamos fechá-lo por aqui. Vamos ficar por aqui com este jogo chamado Feathers. Um jogo indie. Muito engraçado. que realmente, tipo... Não sei, tem um genesseco há nele. Tipo que há alguma coisa especial que relaxa a alma. É mais um jogo. Mais uma surpresa. Surpreendente pela positiva do Humble Australia Fire Relief Bundle. Um bundle feito pelo Humble Bundle com o propósito de... A agregar dinheiro para ajudar a Austrália a combater os incêndios. A reflorestar e a... A reabilitar animais... Afetados pelos... Pelos incêndios. Portanto, se tiverem possibilidade, vão... Comprar esse Humble Bundle. Todo o dinheiro, como eu disse, reverte a favor... Da... De caridade. E vocês ganham um monte de keys bacanas. Dito isto, só posso dizer então que... A lua também está muito a fixe. Só posso dizer então que também estou a fazer um giveaway. Portanto, se querem, participem no giveaway. Está aí um link em baixo. É pelo site Gleam.com.au. Site esse que é o que eu costumo utilizar nos... Nos... nos new ways. Vou dar 6 keys. São elas... Partial Control. Chivalry. Dead Light. E depois mais 3 keys. Que estão no... Inclusive é neste... Humble Bundle. Que não tem muito mais tempo de duração. Portanto, aproveitem já. Vão já comprar muitos jogos bacanas. Por um preço... Fantástico. Por uma... Muito boa causa. São os... Think of the Children. Regular Human Basketball. E... Ecnet. Portanto, são precisamente keys que eu já tinha. E que... Fica sempre bem dado. Passeirinho, eu queria que tu pôs os ossos aí. E... Eu acho que ele só pousa em certos sítios específicos. Ele não me pousa na pedra. E pronto pessoal. Mais uma surpresa positiva. Tem também links aí em baixo para além do giveaway para... Para o Discord e para as redes sociais. Portanto, partilhem o vídeo. Partilhem o canal. Ajudem a crescer. e divulguem, tipo, a situação de... A Austrália. Para ver se... Se alguém com o real poder consegue fazer uma grande diferença. Acabamos a nós. Se calhar que temos menos poder económico. Menos poder... Para fazer algo. Se calhar divulgar. Para que... A situação chegue. Ou a preocupação chegue. As pessoas certas. Com a força certa. Portanto, conto com vocês. Espero que até é tudo pessoal. Fiquem bem. Tenho um grande a gaming time. Tchau. Obrigado por ter visto este vídeo no Fishman Channel. Tens aí mais dois vídeos para se colocares mais conteúdo no canal. E uma aula para subscreveres o canal. E também estás a ganhar quiz para o estima. Tens mais informação na descrição do vídeo. Com links para as redes sociais. E um link para o giveaway. Mais uma vez obrigado. E tenham um grande a gaming time.